Vamos falar de saúde? Com a chegada do inverno é comum o agravamento de doenças respiratórias. Por isso os cuidados devem ser redobrados com a saúde. O que você tem feito aí para se proteger nesse período? Nós preparamos uma reportagem com dicas importantíssimas. Veja só. A temperatura caiu e a Cristina está como? Eu ando meio agasalhando bastante, bastante mesmo, né? Porque aqui é uma região fria. Eu achei que não fosse tanto, né? Como eu vim do Rio Grande do Sul, acreditava que lá era o local mais frio. Mas aqui também é bem frio. Comecei com uma rotina de começar a tomar chás, né? Durante a noite, tomando chazinho. E a princípio seria isso, né? E se aquecer e cuidar da saúde é importante mesmo nesta época do ano. Em que a gripe e as demais doenças respiratórias transmissíveis encontram um momento propício para a disseminação. É circulação de vírus e bactérias sem que a gente perceba. E olha que as doenças como renite, sinusite e otite, as famosas ITs são as mais comuns. São doenças do aparelho respiratório alto e baixo, né? Em função das pessoas, pelo frio, se aglomerarem mais, os ambientes vão ficar mais fechados, há maior aglomeramento de pessoas, o ar menos ventilado. Isso favorece muito a disseminação e a propagação dessas viroses, né? Os cuidados se estendem também nos ambientes externos. Isso porque, segundo os especialistas, o risco de pegar um resfriado aumenta e muito, principalmente em ambientes em que a temperatura é difícil de ser controlada. Na rua ou no comércio, a variação de temperatura é bem maior e a movimentação de pessoas também ajuda o vírus a se espalhar. Por isso que a Lilian redobrou a tensão. A aposentada já tomou a vacina da gripe. A primeira e a segunda dose do imunizante contra a Covid-19. Para ela é assim. Dentro ou fora de casa, a proteção continua. Eu me agasalho e assim, eu procuro tomar um banhozinho de manhã cedo ou então mais tarde da noite que toma banho e já cai na cama para não pegar vento, essas coisas, né? Os cuidados precisam de orientação de profissionais da saúde, principalmente aquelas pessoas mais vulneráveis. E não precisa esperar aparecer os primeiros sintomas de uma doença para buscar ajuda médica, viu? Lembrar que existe a vacina contra a gripe, existe vacina contra a pneumonia, né? São dois tipos de vacinas. Existe a vacina triplice viral, coqueluche, também dá no adulto. E o respeito a essas normas, o indivíduo tem uma vida saudável, uma boa alimentação, a prática de exercício físico. É isso aí, tem que se cuidar. Isso é para todas as idades, né? Desde a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e também as pessoas que acabam aí passando dos 50, 60. Por isso que eu sempre recomendo, até para colegas de trabalho, todo o cuidado é necessário, até porque nós estamos muito expostos em vários locais. E aí entra num local que está quente, sai e já está frio, ainda mais agora nos tempos de inverno.